E aí galera, beleza? Carlinhos Art mais uma vez com vocês. Tranquilo? Hoje eu vim aqui para te dar uma dica referente ao portão automático, portão vasculante convencional, mas hoje é com o sistema de uma caixa só. Beleza? Fica até o final do vídeo, veja essas dicas que eu vou dar referente ao esrolamento e à montagem. Tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Valeu! Beleza, vamos lá na sequência, é referente, roldanas. Como que eu trabalho? Aqui vem duas roldanas, esse kit eu estou usando o número 1, caixa de 13, tá bom? Vou juntar essas duas roldanas, mas como eu junto? Como eu vou fazer esse espaçamento? É fácil de resolver, vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é o tubo que vem passante, é o que atravessa essa roldana. Eu vou cortar o excesso dele, vou alinhar deixando 3 milímetros para um lado e para o outro, para quê? Para quando eu apertar os parafusos, as roldanas não travar. Beleza? Montei, usei o próprio parafuso que vem no kit, chapas laterais de fixação que vem no kit, um cabo. Eu vou usar metade dele que vem no kit e vou comprar um cabo conforme a minha necessidade, o tamanho do portão. Ok? Juntei essas roldanas. Tranquilo, montei esse sistema. Beleza, tá pronto. Um lado. Aí agora vou passar o sistema de cabo aqui por dentro. Ele vai vir aqui. Quando chegar na outra ponta, ó, eu estou usando uma roldana com uma polegada e meia. Ok? Esse sistema de roldana sem caixa, existe a possibilidade de usar com caixa. Mas, onde eu fui comprar não tinha, eu trouxe esse aqui, também dá para fazer. O que que vai acontecer aqui, ó. Soldei aqui embaixo. Soldei em cima, ok? Deixei uma folga para o cabo de aço passar na sua parte de cima. Como vocês podem ver. E aqui, eu deixei a folga para não pegar na chapa. Fiz esse recorte, passei o cabo de aço. Ó, essa guia G, ela vai encaixar, vai encostar aqui, ok? Esse é o lado sem caixa. Quando esse cabo aqui, ele desce, lado de dentro, ó. Você pode observar, vou encostar. Fiz a montagem. Eu estou filmando e mostrando. É um pouco mais difícil, ó. Ele vai descer, ok? Ó, que interessante. Quando chega ali, olha onde que a roldana está. Beleza? Esse é o sistema. Esse cabo, ele subiu, passou por cima dessa roldana. Ele vai vir por esse tubo. Chegar aqui, ele vai descer. Aí é opcional. Você pode colocar aqui ou aqui, tá bom? No caso, eu estou usando esse lado. Ó, ele vai descer. Eu já coloquei aqui uma caixa aqui, para você ter noção de como vai ser feito. Ele vai interligar aqui, ó. Na caixa de contrapeso. O outro cabo, ele está aqui, ó. O que vai acontecer com ele? Ó, lado de dentro. Ó, o cabo aqui. Beleza? Ó, ele vai descer. Vai. O pino, ok? Então, o sistema de caixa, de portão basculante, com uma caixa só, nada mais é que usar três roldanas. E usar apenas uma caixa. Usar duas guias, duas roldanas que vêm no kit, uma roldana menor do lado de lá. E o sistema está montado, ok? Refrente o braço, é a mesma divisão. Então, a barra estabilizadora é a mesma medida. Não muda nada do sistema convencional. Só muda o sistema de rolamento. Beleza, galera. Só mostrando aqui, ó. Sistema de caixa. Uma caixa só. Travessão, eu estou usando 6040. E desce a guia, aqui do seu lado direito. Na montagem, no local, esse portão, ele vai encaixar por fora do ovão, ok? E vai ser automatizado também. Tá bom? Então, posteriormente, eu mostrarei esse portão finalizado aqui na oficina. E também, ele na obra, já funcionando no motor. Esse sistema que eu estou montando, é aberto para o lado de fora. Por quê? Quando eu chegar na obra, eu vou encostar essa parte aqui, daqui para lá, na parede. Vai ficar livre aqui um espaço de 12 a 13 centímetros. Para que, para mim, eu puder fazer a fixação do motor. Tranquilo? Manutenção, vai ficar por aqui. A tampa de boa caixa de contrapeso. E também, futuras manutenções. Às vezes, encostou aqui na parede, daqui para lá. E essa guia, jeito também. Eu só vou encostar na parede um centímetro, ou um e meio. Para ficar livre esse pedaço. E não ter problema com o braço na parede. Espero ter ajudado vocês aí, galera. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu e compartilhe nossos vídeos. Até mais, se Deus quiser.